Olá, meus amores, eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal, quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever-se, tá? Deixar o joinha, comenta, compartilha. Gente, olha a lindeza que nós vamos aprender a fazer hoje, essa linda bolsa, uma bolsa com um tamanho excelente, uma bolsa aí de praia, piscina, de passeio, é uma bolsa muito bonita, e olha, tá vendo? Com essas alças bem grossinhas, coloquei aqui o fecho, um tácio pra dar um charme. Usei aqui duas cores, tá? Beige e amarelo. Coloquei aqui, ó, o tácio com o mosquetão, você pode tirar se não quiser usar, né? O botãozinho, tá? Essa abinha aqui que eu fiz, ó, um fechinho, é opcional, se você não quiser, você deixa a bolsa sem, tá? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje, e eu espero que vocês gostem, que vocês façam, que vocês vendam bastante, tá? Eu vou falar pra vocês o peso total dela, é 491 gramas. Lembrando, gente, que eu pesei ela depois de pronto, eu não pesei por cores, mas você vai gastar aí, em média, é... Gasta mais ou menos aí, 350 gramas, né? É... Essa cor aqui que eu uso mais, e cento e poucas gramas nessa cor aqui que eu faço apenas, é... Seis carreirinhas, tá? Eu não pesei por cores, mas é, em média, é isso que vocês gastam. O total, né? O peso total foi 491 gramas, tá bom? Então, essa é a lindeza de hoje, então, eu espero que vocês façam, tá? Então, bora para o nosso passo a passo. Amores, vamos começar. Gente, peguei aqui a minha tesoura, minha agulha 3,5, peguei esse fio aqui, ó, aqui eu tenho meio quilo, tá? De bege, então, uso bastante, mas meio quilo dá e sobra de bege, e peguei aqui esse amarelo aqui, que é da marca Dorta, muito bom, tá, gente? São todos fios da ordem 6, tá? Então, vou usar amarelo e bege pra fazer essa combinação de cor. Eu vou tá, é, começando com a cor bege, então, bora lá, bora começar. Peguei aqui o fio, eu vou fazer aqui um nozinho na ponta da agulha, tá? Nozinho aqui na ponta da agulha, eu vou fazer aqui seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes, venho aqui na primeira corrente, e aqui eu vou fechar formando uma argolinha, ó, fechei, já vou segurar essa ponta aqui pra ir arrematando, e aqui eu vou subir três correntes, três correntinhas, e vou fazer mais três pontos altos, formando um grupinho de quatro pontos altos, contando com essas três correntes que subimos. Olha, aqui eu tenho quatro pontos, faço duas correntes, laço, venho novamente aqui e faço quatro pontos. Dois, três, quatro. Novamente, duas correntes, novamente, duas correntes, e faço meu grupinho, quatro pontos. Quatro, grupo de quatro pontos separado por duas correntes. Então, já tenho aqui o terceiro pronto, vamos fazer agora duas correntes e fazer mais um grupinho de quatro. Olha, repara que fica bem apertadinho aqui, ó, você vai puxando pra não ficar um ponto em cima do outro, tá? Olha, cabe certinho. Olha, fiz aqui quatro pontos. Então, agora eu tenho quatro grupinho, ó, fica um quadradinho, aqui, tá vendo? Dessa maneira. E agora, pra me fechar a carreira, pra nós fechar essa carreira, nós vamos fechar dessa maneira, tá? Porque pra nós fazer a bolsa, eu não quero emenda, é, aparente, tá? Nessa parte aqui. Então, nós vamos sempre fazer dessa forma, olha. Repare, laço, tá? Vem aqui, ó, na terceira corrente, coloco aqui a minha agulha, pego o fio que vem do novelo, passo, fiquei assim, ó, tá vendo? Como se fosse fazer um ponto alto, porém, eu não vou fazer um ponto alto, ó. Laço e passo aqui, ó, pela laçadinha, ó, e venho aqui, ó, passo tudo de uma vez, tá? Ficou assim, tá vendo? Como se fosse duas correntes, certo? Ficou dessa maneira. E aqui mesmo eu vou fazer uma, duas, três. Três correntes, laço, venho no mesmo espaço, ó, aqui no espacinho, e aqui eu vou fazer outro ponto alto. Olha, ficou dois pontos altos aqui dentro do espaço. E agora eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Eu venho aqui na terceira corrente, ó, na terceira correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Venho agora em cima dos outros pontos, e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no espaço. Fiz aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, cheguei no espaço. E aqui eu vou fazer dois pontos, duas correntes, e dois pontos. Um leque. Tá vendo? Aqui, nós fazemos um leque. Aqui eu fiz a metade do leque. Quando eu chegar aqui, eu vou completar aqui, certo? Ó, dois pontos, duas correntes, dois pontos no espaço. Venho aqui, ó, vou trabalhar ponto... Em cima de ponto. Até o espaço novamente. Ponto em cima de ponto. Ponto no espacinho, dois pontos. Duas correntes, dois pontos. Olha, tá vendo? Agora eu vou trabalhar novamente. Ponto em cima de ponto. Aqui, dois pontos, duas correntes, dois pontos. Ponto em cima de ponto. Chegando aqui, pra finalizar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, fica um quadradinho. Certo? Vou adiantar, já volto. Olha, fiz aqui, ó. Chegando aqui, eu trabalhei ponto em cima de ponto. Aqui no espaço, eu vou fazer dois pontos. E olha, fiquei com o leque novamente. Porém, aqui eu faço do jeito que eu fiz aqui. Então, aqui eu fiquei com dois pontos, aqui dois pontos, tá vendo? Ó, formei meu leque. E agora, pra fechar, eu laço. Venho na terceira corrente. Ó, pego o fio aí do novelo. Laço, puxo aqui, ó, passando tudo de uma vez. Tá vendo? Da mesma forma que eu fechei aqui a primeira. Então, vamos lá. Novamente, subo três correntes. Laço, volto no espaço. Faço um ponto alto. Fiquei aqui com a metade do leque novamente. E agora, eu vou trabalhar. Venho na terceira correntinha aqui, ó. Faço um ponto alto. Então, bora lá. Fazer aqui ponto em cima de ponto. Até chegar no espaço. Olha. Ponto em cima de ponto. Até chegar no espacinho de duas correntinhas. Olha, cheguei aqui no espaço. Aqui no espaço, eu vou fazer dois pontos. Duas correntes. E dois pontos. Novamente. E agora, aqui, eu vou trabalhar ponto em cima de ponto. Certo? Então, dessa maneira que eu vou trabalhar. Vou trabalhar ponto em cima de ponto. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Ponto em cima de ponto. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Ponto, ponto em cima de ponto. Chegando aqui, eu volto para explicar mais uma vezinha aqui como que finaliza, tá? É, a carreira e inicia a próxima. Hoje, nós vamos fazer uma sequência de carreiras dessa maneira aqui, repetida. Tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada, já volto. Olha, fiz aqui. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro aqui do espacinho aqui, ó. E aqui, eu vou fazer dois pontos. Fiz meus dois pontos. Laço, vou vir aqui na terceira corrente. E aqui, eu vou fazer novamente, ó, dessa maneira. Ó. Dessa maneira que eu vou trabalhar, tá? Nas próximas carreiras. Então, vai ser carreiras repetidas, que nós vamos sempre fechar dessa forma. E iniciar da mesma maneira que eu já expliquei, ó. Quando fecha, você já sobe três correntes, volta e faz mais um ponto. Aqui dentro do espaço. E aí, depois, você vai trabalhar, ó. Vem aqui na terceira corrente, no mesmo espaço onde você fechou, tá? Você vai fazer um ponto alto nele, ó. Dessa maneira. E vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Certo? E nos cantinhos aqui, onde tem duas correntes, dois pontos. Duas correntes, dois pontos. Nós vamos fazer um total de dez carreiras. Eu já fiz uma, duas, três. Eu já estou na quarta. Então, eu vou fazer aqui até completar dez carreirinhas. Volto aqui pra gente fazer as próximas carreiras, que vai ter uma mudançazinha. Ok? Então, eu vou fazer e já volto. Meus amores, terminei aqui. Olha, eu fiz aqui dez carreirinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o tamanho ficou excelente. Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Ficou com o tamanho de vinte e seis centímetros. É o fundo da minha bolsa, tá? Esse aqui já é o fundo. E esse tamanho pra mim tá ótimo. Fica com um tamanho maravilhoso. Se você quer menor, você faz menos carreira. Se você quer maior, você faz mais carreira, tá? Então, o tamanho da sua bolsa depende do tamanho aqui do fundo. Então, se você quer maior, faça mais carreira. Ah, eu quero menorzinha. Faça menos carreira. Agora, nós vamos trabalhar. Tá? Eu vou continuar com a mesma cor. Eu vou fazer cinco carreiras da mesma cor. Vamos trabalhar agora a parte, né? Que vai subir aqui a nossa bolsa. Certo? Vai ter algumas mudançazinhas. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui eu tenho quarenta pontos, tá? Fiquei com quarenta pontos aqui, aqui, aqui e aqui. Então, são, né? Lados iguais. É um quadrado. Então, temos quarenta pontos em cada lado. E aqui, ó. O fechamento, a gente continua fechando da mesma forma. Tá? Eu fiz aqui os dois pontos. Laço. Venho aqui na terceira corrente. E aqui eu vou fazer, ó. Como se fosse um ponto alto, tá? Ó, pega aqui o fio e passa aqui, ó. Tudo de uma vez, ó. Por dentro aqui, ó. Certo? Da mesma forma. Vamos continuar trabalhando da mesma maneira. Aqui eu vou subir três corrente. Volto no mesmo espacinho aqui. E vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos, tá? E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui eu tenho quarenta pontos. Eu vou trabalhar dezenove ponto. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Aqui na terceira corrente. A gente contou uma, duas, três. Na terceira correntinha, ó. No mesmo espaço onde eu fiz o fechamento. Volto nele aqui e vou fazer um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui... Em cima de dezenove pontos, tá? Vou fazer aqui. Vou dar essa adiantada aqui. Que é só ponto alto em cima de ponto alto. Vou dar adiantada aqui e volto. Olha, fiz aqui, ó. Dezenove pontos. Trabalhei em cima, ó. De dezenove pontos. Ponto em cima de ponto. E com esses dois aqui, que eu fiz aqui dentro desse espacinho. Tenho vinte e um ponto, tá? Então, nós vamos manter esses vinte e um ponto. De agora em diante. Certo? E aqui, olha. Eu vou fazer, ó. Laço. Vou pular um, dois. No terceiro ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Certo? Eu pulei dois pontinhos aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar aqui mais dezenove pontos. Certo? Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Eu vou fazer até chegar aqui dentro do lequinho e já volto. Olha, fiz aqui, ó. Ó, trabalhei aqui, ó. Três. Seis. Nove. Doze. Quinze. Ó. Dezoito. Dezenove. Tá vendo? Aqui eu tenho. Três. Seis. Nove. Doze. Quinze. Também dezenove. E com esses dois que eu fiz aqui dentro, fiquei com vinte e um. Tá? Aqui também eu vou ficar com vinte e um. Que eu vou fazer dois pontinhos aqui, ó. Dentro aqui do espaço. Então, um. E dois. Certo? Vou continuar fazendo meus leques, ó. Duas correntes, volto, faço... Dois pontos. Tá vendo? Ficou assim. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar dezenove pontos. Vou pular dois e vou trabalhar novamente. Dezenove pontos. Chegando aqui, eu vou fazer o meu leque, que é dois pontos, duas correntes, dois pontos. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou repetir, ó, o que eu fiz aqui, vou repetir nos outros lados. Certo? Eu vou dar essa adiantada. Aqui, eu vou fazer os quatro ladinhos. Não esqueça que você passa a contar a partir aqui do primeiro pontinho, ó. Que você tá trabalhando em cima deles, tá? Ó, aqui não conta com esse lequinho aqui, não. Então, você passa a contar aqui, ó. Quando você começa a trabalhar, ponto em cima de ponto. E aí, você conta dezenove pontos. Quando terminar de fazer os dezenove pontos, você pula dois pontos, não faz correntinha, tá? Já vai para o terceiro ponto e faz novamente dezenove ponto. Ponto em cima de ponto. Então, eu vou fazer aqui, gente, e já volto. Porque na próxima carreira vai ter outra mudançazinha. E você precisa ficar atento pra bolsa ficar certinha. Olha, terminei e ficou assim, ó. Cada ladinho ficou assim, ó. Eu pulei dois pontos, ficou esse espacinho, ó. Aqui também. Tá vendo? Olha. Tá? Então, ficou assim. Então, agora, vamos fazer a próxima carreira. Que vai ter uma mudançazinha aqui. Então, vamos fechar a carreira, laço, venho aqui na terceira corrente. Dessa maneira. Aqui eu vou subir três correntinhas. E um ponto alto. Olha, lembrando que nós vamos manter sempre 21 pontos. Vou trabalhar aqui em cima desses pontos. Vou trabalhar 18 pontos. Chegando aqui, ó. Chegando aqui, faltando três pontinhos pra chegar aqui nesse espacinho. Eu volto, porque aqui nós vamos fazer uma mudançazinha, tá? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui, ó. Fiz dois pontos aqui dentro do leque. Vou trabalhar aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Nunca esqueçam, tá, gente? Que vocês fazem um pontinho aqui na terceira correntinha desse pontinho aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui contando a partir de agora, ó. Eu não conto com esses dois pontos que tem aqui dentro do espaço. Então, eu vou trabalhar aqui 18 pontos. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Eu vou trabalhar 18, já volto. Olha, trabalhei aqui, tá, em cima de 18 pontos. Eu tenho aqui, ó. Contando com esses dois pontinhos aqui que tá dentro do espaço, eu tenho 20 pontos, tá? E aqui me sobrou três pontos. Aqui eu vou trabalhar, eu preciso ter 21 pontos, certo? Como eu falei pra vocês, a gente tem que manter 21 pontos. Toda vez, nós vamos fazer, né, dois pontinhos dentro do espaço e nós vamos tá contando com eles para ter 21 pontos. Então, aqui eu já tenho 20 e aqui eu preciso fazer o 21. E agora eu faço dessa maneira, ó. Venho aqui, faço meio ponto. Ó, não fecho. Fico com duas laçadas na agulha. Laço, venho no próximo. Fiquei agora com três laçadas na agulha. Agora eu fecho tudo de uma vez. Tá? Então, aqui eu tenho mais um ponto. Agora eu tenho 21 pontos. E aqui me sobrou um ponto. Eu pulo ele, pulo esse outro ponto aqui. Venho... No próximo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Laço, ó. Deixo duas laçadas na agulha. Laço novamente, venho no próximo. Deixo, ó. Outra laçada na agulha. Agora eu fecho tudo de uma vez. E agora ficou assim. Certo? Agora eu vou trabalhar aqui. Ponto em cima de ponto. Chegando no espaço, eu vou fazer o meu leque. Certo? Ó. Chegando aqui eu faço meu leque dois pontos, duas correntes, dois pontos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou contar aqui. Vou trabalhar aqui em cima dos pontos. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar um ponto pela metade. Venho, trabalho outro ponto pela metade. E fecho tudo de uma vez. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Pra ficar assim, ó. Certo? Eu vou dar uma adiantada aqui nessa carreira. Porque a próxima carreira eu preciso explicar pra vocês, tá? Como que vocês vão trabalhar a cada carreira. Pra vocês entenderem certinho. Então, eu vou dar uma adiantada. Eu vou trabalhar aqui meus pontos. Só não esqueçam desse detalhe que vocês têm que fazer. Tá? Que é fazer esse aqui, ó. Vai ficando assim, ó. Dessa maneira. Então, eu vou adiantar aqui. E volto. Quando for iniciar a próxima carreira. Fiz aqui mais uma voltinha. E olha. Ficou os quatro ladinhos do mesmo jeitinho. Tá, ó. Aqui dois pontinhos, ó. Fechado junto. Formando um ponto só. E aqui também. Ó. Pulei um aqui. Pulei um aqui. Tá? Então. Do mesmo jeitinho. E olha como tá ficando. Já tá levantando aqui. Vai ficando essa baixazinha aqui, ó. Que é pra ficar bicudinho assim. Tá vendo? E aqui eu cheguei aqui dentro do leque. Já fiz aqui minhas. Minhas duas. Meus dois pontos, ó. Laço. E eu venho aqui na terceira corrente. E vou fazer o fechamento aqui, ó. Da carreira. Ó. Tá vendo? Vai ser sempre assim. Subo aqui três correntes. Laço. E faço um ponto alto. Dois pontos. E agora eu vou trabalhar novamente aqui, ó. Ó. Aqui na terceira corrente. Faço meu ponto alto. Eu vou fazer novamente aqui. Dezoito pontos, tá? Trabalhar novamente. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui eu volto para explicar pra vocês. Novamente aqui. Essa partezinha aqui. Que vocês tem que prestar atenção. Pra ficar certo. E bem bonitinho. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Sempre vocês vão fazer. Né? Fechar dessa forma que eu fechei. Subir três correntes e fazer um ponto. Formando aqui dois pontos dentro do leque. E aí, vai trabalhar ponto em cima de ponto. Gente, presta muita atenção pra vocês não pular o primeiro ponto. Que o primeiro ponto é essas três correntes que nós subimos aqui, ó. Então, você faz um ponto dentro aqui, ó. Da terceira corrente. Onde eu fiz, ó. O ponto aqui, ó. Pra fechar. Tá vendo, ó. Então, vocês não esqueçam. Presta bem atenção. Senão, dá errado. Então, aqui eu tenho dois pontos dentro do leque. Vou trabalhar dezoito. E vou ficar com o total de vinte. Então, eu vou fazer aqui. Vou adiantar aqui. Trabalhar ponto em cima de ponto. Vou fazer aqui. Quando chegar aqui, ó. Quando eu completar aqui dezoito pontos. Eu volto, tá? No caso, vinte. Contando com esses dois. E aí, eu volto pra fazer aqui, ó. Essa partezinha aqui. E a gente já passar para o outro lado. Olha, fiz aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui um total de vinte pontos. E aqui, ó. Sempre vocês vão trabalhar dessa forma. E sempre vai sobrar dois pontinhos. Mais esse pontinho aqui, ó. Que nós fizemos. Dois pontos aqui, ó. Formando um ponto só. Tá? Então, esse ponto aqui. Sempre nós vamos deixar ele sem trabalhar. Então, agora. Vou... Ó. Laço. Venho aqui no ponto. Vou formar aqui o ponto de número vinte e um. Então, tenho dois pontos aqui, ó. Laço. Deixo uma laçada na agulha. Laço. Venho no próximo. Ó. Deixo outra laçada na agulha. E aqui, eu vou fechar tudo de uma vez. Formando um ponto só. Tá vendo? E aqui, eu tenho um total de vinte e um. E agora, esse daqui eu não trabalho. Pulo ele. Pulo esse outro aqui também. Venho aqui no próximo. E faço a mesma coisa, ó. Deixo uma laçada na agulha. Venho no próximo. Deixo outra laçada na agulha. E aqui, eu fecho tudo de uma vez. Tá vendo? Então, vai ser dessa maneira que eu vou tá trabalhando de agora em diante. Sempre vamos tá fazendo esse tipo de ponto. Fechando dois pontos juntos. E vamos sempre pular esse ponto que nós fechamos juntos. Certo? Na próxima carreira, eu vou trabalhar ponto aqui, ó. Dezoito pontos. E quando chegar aqui, eu vou trabalhar esses dois pontos. Fechando junto. Vou pular esse. Vou pular esse. Certo? Então, nós vamos trabalhar sempre dessa maneira. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Meus pontos. Ponto em cima de ponto. Até chegar no espacinho. Fazer o meu leque. E vai ficando assim, ó. Já estou aqui fazendo minha terceira carreirinha subindo. Ó. Tá ficando assim. Tá vendo, ó? Quando chegar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar aqui dois pontinhos fechando junto. Vou pular esse. Vou pular esse outro aqui também. Que eu fechei junto. E aqui, eu vou trabalhar fazendo um ponto só. Dois pontos fechando juntos. Certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Porque essa parte aqui, se você não presta atenção, a sua bolsa não vai ficar com esse detalhe, tá? Com esse efeito. Então, tem que prestar atenção. Certo? Lembrando que são um total de... Nesse tamanho que eu fiz aqui. Com o meu padrãozinho aqui. É 21 pontos. Sempre vamos, né? Trabalhar um total de 21 pontos. Tá? E sempre quando chega aqui no final, você vai pegar dois pontos fechando junto. E vai pular sempre esse ponto que nós fechamos juntos. Certo? Então, eu vou fazer essa carreira aqui. E mais duas. Que aí, eu vou trocar de cor. E aí, eu volto aqui com vocês. Voltei aqui, meus amores. Olha, eu já fiz aqui minhas cinco carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Agora, eu vou cortar o fio pra trocar de cor. Certo? Fez aqui meus dois pontos aqui. E aqui, eu vou fazer, ó. O fechamento normal, tá? Igual eu vim fazendo, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha. Ó, fecho normal. Agora, eu faço uma correntinha. E corto o fio. E olha, já tá assim, tá vendo, ó? Olha como já tá a minha bolsa. Agora, vamos pegar outra cor. Eu vou tá trabalhando com o amarelo. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer... Um nozinho aqui. Ó, vou fazer um nozinho. Eu vou aproveitar, vou segurar essas duas pontas pra ir arrematando. E aqui, eu vou pegar o fio que vem do novelo. Faço um ponto. Vou subir. Duas correntes. Três correntinhas, né? Um ponto alto. Tá? Volto no mesmo espaço. E faço... Outro ponto alto. Então, é dessa forma, tá? Que eu troco de cor. Olha, quando vocês fazerem toda a volta, quando chegar aqui, você vai fazer dois pontos. E vai fechar da mesma forma que eu venho ensinando a vocês como que fecha a carreira. Olha, fica assim. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou segurar essas duas pontinhas pra já ir arrematando. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó. No primeiro pontinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fazer um ponto. Aqui na terceira corrente. Eu vou segurar essas duas pontas pra ir escondendo. E vou trabalhar aqui... Eu vou explicar mais um pouquinho aqui pra vocês, ó. Então, eu vou trabalhar aqui até... Completar aqui dezoito pontos. Ponto em cima de ponto. Ó, três. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. E aqui, ó. Vinte com esses dois aqui dentro do espaço. Tá vendo? E aqui, ó. Eu vou explicar mais uma vez aqui essa passagezinha aqui, tá? Olha, aqui tem três pontinhos. Tem esse pontinho aqui que a gente faz dois pontos aqui, ó. Juntos. E tem esses dois aqui. Então, eu venho aqui nesses dois primeiros aqui, ó. Faço um ponto alto pela metade. Venho no outro, faço outro ponto alto pela metade. E agora, eu fecho tudo de uma vez. Ó, pulo esse aqui, pulo esse, venho aqui no próximo, faço um ponto alto pela metade. Venho no próximo, faço outro ponto alto pela metade. E agora, eu fecho tudo de uma vez. Tá vendo? Então, é dessa forma que eu faço a troca de cor, tá bom? Eu vou fazer um total de seis carreiras na cor amarelo. Depois, eu troco de cor de novo. Da mesma maneira que eu iniciei essa carreira aqui. Finalizei essa e iniciei essa, tá? Quando vocês completar seis carreirinhas na cor aí que vocês estejam fazendo, né? Vocês vai começar a próxima carreira com a mesma cor da base aqui de baixo, né? Então, eu vou fazer seis carreiras amarelo, tá? E depois, eu vou cortar o fio e vou iniciar novamente com a cor bege. Que eu vou fazer cinco carreiras. Então, minha gente, é carreiras repetidas, tá? Não tem erro. É só vocês prestar atenção aqui, certinho, ó. Aqui, tá? Não trabalhamos em cima desses pontinhos aqui, desses dois pontinhos aqui, ó. Tá? Que a gente faz dois pontos fechados juntos. A gente não trabalha eles. E a gente sempre trabalha esses dois pontos aqui fechando juntos. Tá bom? Então, só vocês observarem aí a sequência. Dá pra vocês olharem bem certinho, não tem como vocês errar. Então, eu vou completar aqui. Vou fazer seis carreiras amarela. E depois, eu vou fazer mais cinco carreiras na cor bege. Aí, eu volto pra gente fazer aí as alças e os detalhes que faltar. Tá bom? Meus amores, já fiz aqui, ó. As minhas carreiras. E já tá com o tamanho que eu quero, tá? Então, deixa eu repetir pra vocês. Aqui, ó. Eu fiz dez carreirinhas aqui no fundo. Cinco carreirinhas subindo. Seis carreirinhas aqui na cor amarelo. E cinco na cor bege novamente. Tá? Então, eu tenho subindo onze carreiras. E aqui, ó. Cheguei aqui. E aqui, eu vou fechar da mesma maneira que eu venho fechando, tá? Eu venho na terceira corrente. Vou fechar aqui, ó. Certo? Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Tá? E já nós vamos fazer as alças. Porém, ó. Aqui eu tenho o meu fechamento. Eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou voltar. Vou vir aqui nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Voltando. Eu quero começar aqui. Então, eu volto aqui. Pego aqui, ó. As duas alcinhas desse ponto. Olha. Pego aqui as duas alcinhas do ponto. Puxo aqui a laçada, ó. Faço um ponto baixo. E aqui, ó. No espaço, eu vou fazer... Três pontos baixos. Dois. Três. Vou vir aqui em cima dessa terceira correntinha aqui. E vou fazer mais um ponto baixo. Aqui eu fiquei, ó. Com um ponto baixo aqui. Três aqui no meio. E um aqui. Por que eu fiz assim? Porque eu quero fazer... Quando eu chegar aqui, eu vou começar a fazer a alça. Então, eu tenho que começar a fazer a alça. Pegando aqui em cima desse ponto. Certo? Então, agora eu vou trabalhar ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Tá? Não vou pular nenhum ponto. Gente, eu vou trabalhar pontinho baixo fazendo esse acabamento aqui por toda a bolsa. Então... Dessa forma. Olha, vai ficando assim. Eu vou fazer até chegar aqui pra vocês verem como que eu vou fazer aqui... Nessa partezinha aqui dos pontos fechados juntos. Ó, um ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho... De base. Olha, vai ficando assim. Chegando aqui, ó. Aí vamos fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo no outro também, ó. Tá vendo? Então, não vamos pular. Então, não pulamos nenhum ponto. E assim, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Tá? Ponto baixo em cima de ponto alto. Chegando aqui, ó. Onde temos duas correntes, eu vou fazer três pontos baixos aqui. E já volto pra gente dar início aí à nossa alça. Já fiz aqui, ó. Minha carreirinha de ponto baixo. E olha como fica. Olha. Carreirinha aqui de ponto baixo. Tá? Agora, ó. Cheguei aqui, ó. Por isso que eu voltei, ó. Pra começar nesse último pontinho aqui, ó. Dessa carreira aqui, tá vendo? Então, chegando aqui, eu vou fechar essa carreira aqui. Olha. Venho aqui, vou fechar a carreira. Ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir... Uma, duas, três correntes. Venho no ponto seguinte e vou trabalhar um ponto alto. Venho no ponto seguinte, faço outro ponto alto. Venho no ponto seguinte, faço outro ponto alto. E venho agora em cima desse outro pontinho aqui e faço um ponto alto. Aqui eu fiquei com cinco pontos altos. Um ponto alto em cima desse primeiro ponto aqui, tá? Três pontos altos em cima desses três pontos baixos que eu fiz aqui, dentro do espaço. E um ponto alto aqui nesse... E aqui eu fiquei com cinco pontos. Dessa maneira, tá? Agora, eu vou fazer a alcinha trabalhando carreiras. Assim, indo e voltando, tá? Viro o trabalho. Faço... Três correntes. Venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Venho no ponto seguinte, faço outro ponto alto. Venho no ponto seguinte, faço outro ponto alto. Venho aqui, ó, nessa terceira correntinha, faço um ponto alto. Viro meu trabalho novamente e faço uma, duas, três correntes. E assim eu vou trabalhar... A minha alça, tá vendo? Fazendo carreiras, indo e voltando. Sempre que você chegar aqui, ó, você faz o último ponto na terceira correntinha. Aí, sobe três correntinhas, volta. Certo? Eu vou fazer um total aqui de quarenta carreirinhas assim, indo e voltando. É um tamanho que dá aí, em média, sessenta centímetros de alça. Se você quer maior, você faz mais vezes. Você vai fazendo e vai medindo aí com a fita métrica, tá? Porque, é, às vezes, teu ponto é menor, então, quarenta carreirinha não vai dar sessenta centímetros. Se você quer nesse tamanho. Certo? Eu vou fazer aqui, ó, já fiz uma, duas, três. Ó, pra voltar. Três correntes, vira. E vou trabalhar ponto em cima de ponto. Ó, só não esqueça que o último ponto é sempre em cima, aqui, ó, da terceira corrente. Um ponto alto. Ó, você pode fazer três correntes antes ou depois que virar, tanto faz, tá? Três correntes, ponto em cima de ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas quarenta carreirinhas, que dá um tamanho de sessenta centímetros. E eu volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a união aqui, ó. Na outra parte aqui. Certo? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Meus amores, fiz aqui, tá? Minha alcinha. Olha, já adiantei, fiz também a outra. Deixa eu mostrar aqui. Aproveitei e já fiz as duas, ó. Tá vendo? Fiz um aqui, cortei, deixei um pedacinho aqui pra costurar. E aqui eu fiz a outra. A outra eu comecei aqui, ó. Do mesmo jeito da outra aqui que eu comecei, tá? Porém, eu comecei aqui, ó. Desse ponto baixo que fica aqui em cima desse ponto aqui, ó. Fiz aqui um nozinho, subi três correntes. Trabalhei ponto em cima de ponto aqui, ó. Ponto alto em cima desse ponto baixo aqui. Três pontos baixos aqui no espaço. E fiz outro ponto alto em cima desse ponto baixo. Desse outro ponto alto, que tá aqui em cima desse outro ponto alto. Certo? Então, já adiantei aqui. Agora, ó. Vou arrematar. Cortar aqui o fio. Corto. Ó. Agora, eu vou costurar, tá? Com as duas alças já prontas. Como eu falei pra vocês, eu fiz quarenta carreirinhas indo e voltando e ficou com tamanho de sessenta centímetros, tá? No meu ponto. Agora, vamos costurar. Eu vou pegar aqui, ó, pra costurar agulha de tapeceiro. Mas, se você não tem agulha de tapeceiro, pode costurar com a própria agulha de crochê mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. Coloca aqui do lado direitinho, certinho, ó. Do lado certinho. Tá vendo? Ó, dá uma puxadinha pra ficar... Ó, assim. Você vem aqui, ó. Na outra pontinha aqui, você coloca aqui, ó. Repara se tá certo. Observe se tá certinho aqui, ó. Ó, quando você puxar, assim, a alça tem que ficar certinha. Tá bom? E aqui, ó. Eu vou vir aqui. Ó, aqui eu tenho três pontos baixos aqui no espaço. Ó, então, eu vou começar aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui. Que tá em cima desse ponto alto. Venho aqui, ó. Pego aqui nesse ponto baixo aqui. Pego essas duas. Vou pegar as duas laçadinhas, ó. Do ponto baixo, ó. Peguei. Vou voltar aqui no mesmo ponto, ó. Aqui na terceira corrente. Volto aqui. Voltei. Aí, eu venho no outro ponto. E vou fazendo isso, ó. Puxo. Venho aqui, ó. No segundo ponto. Pego as duas alcinhas, ó. Aí, eu venho aqui no terceiro ponto baixo. Tá? Eu vou costurar dessa forma. Mas você pode costurar aí da maneira que você quiser. Venho agora aqui, ó. No próximo ponto. E venho aqui no próximo ponto baixo. Também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha, eu venho aqui no próximo. Ó. E agora, eu venho aqui em cima desse outro ponto. Aqui, ó. No quinto ponto baixo aqui, ó. Ó. E agora, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha aqui. Pra fechar aqui, ó. Puxo aqui para trás, ó. E puxo. E puxo. Tá vendo? Puxei. Venho aqui para trás, ó. Agora, aqui do lado de dentro da bolsa. Tá vendo? Então, já costurei aqui, ó. Cinco ponto baixo em cinco ponto alto. Agora, eu venho aqui e pego aqui um alcinho aqui de algum pontinho aqui, ó. Um alcinho aqui. Faço isso aqui, ó. Passo. Ó. Dou uma apertadinha. Tá vendo, ó. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou puxar aqui entre os pontos. Pelo lado de dentro, tá? Ó. E aqui, eu vou cortar aqui. Eu vou dar um nozinho. Que eu gosto do negócio bem seguro. Ó. Aqui, eu vou dividir aqui. Divido aqui a metade, metade. Vou pegar aqui a agulha de crochê mais fina. Pra facilitar aqui, ó. Pego aqui. Pego aqui um alcinho de um ponto. Passo a metade. E aqui, eu vou dar um nozinho. Três nozinho. Que agora, minha gente, aqui não tem como sair daqui de jeito nenhum. Fiz aqui três nozinho. Ó. Eu vou dar mais uma andadinha aqui por debaixo dos pontos. Com a agulha de crochê mesmo, ó. Você pode fazer isso. Puxo aqui, ó. Pra vocês verem direitinho. Porque, às vezes, eu dou uma puxada aqui e sair fora da câmera. Olha. E o nó escondeu aqui debaixo dos pontos. Tá vendo? E agora, é só arrematar. Venho aqui no início. Ó. Ah, essa aqui que eu iniciei, ó. Essa aqui que eu iniciei. É... Essa aqui, eu já peguei direto. Então, não tem mais ponto pra arrematar. Já tá arrematadinha a ponta. Tá vendo? E ficou bem certinha a alça. Agora, essa daqui, eu vou arrematar aqui essa pontinha. Certo? Eu puxo aqui, ó. Puxo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra pontinha, ó. Puxo pra cá, pra trás. E aqui, eu vou dividir. Ao meio aqui, ó. Divido aqui ao meio. Pego aqui uma perninha aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui uma perninha. Ainda vou costurar ainda essa alça, tá? Mas já vou arrematando aqui essa perninha. Fiz dois. Fiz dois. Você pode fazer dois ou três nozinhos. Aí, você vem aqui debaixo dos pontinhos baixos aqui, ó. Eles estão bem apertadinhos. Então, fica bem escondido aqui as pontas. Você faz esse processo. Esconde. Ó. Puxei e escondeu aqui o nozinho. Tá vendo? Quando você puxa, esconde o nó. Aí, eu venho aqui e corto o excesso. Tá? Agora, vamos costurar... Aqui a outra ponta. Vou costurar da mesma forma que eu costurei essa outra, tá? Então, eu vou costurar aqui. E, meus amores, as alças já estão apregadinhas aqui, ó. Prontíssimas. Tá vendo, ó? As duas alcinhas. Esse fecho aqui maravilhoso que eu fiz. Coloquei um botãozinho. É opcional, tá? E coloquei também aqui um tácio, ó. Maravilhoso, tá? Pra fazer esse tácio, eu usei, né? O próprio barbante e um mosquetão. E pra fazer o fecho aqui, eu fiz, ó. Com o próprio barbante aqui, a tampinha aqui, ó. Uma abinha. E usei esse botãozinho aqui de dois centímetros. Pretinho. Botãozinho de pé, ó. Ele tem um pezinho. Você pode costurar. Certo? Eu coloquei aqui também a etiqueta. Então, é opcional. Certo, minha gente? Então, bora lá. Aqui, ó. Eu vou contar aqui, ó. Aqui eu tenho esses dois pontinhos aqui, ó. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no quinto. Eu vou fazer cinco pontinhos pra cá. Cinco pontinhos pra cá. Então, vamos lá. Vou dar um nozinho aqui. Vou dar um nozinho. E aqui eu vou fazer, ó. Um ponto. Baixo. Vou subir duas correntes. E vou fazer aqui, ó. Vou segurar essa ponta pra já ir arrematando. Vou fazer aqui. Um total. De dez pontos altos, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Em cima dos pontos baixos. Então, vamos lá. Olha, você tem que contar, tá? Pra ficar bem dividido. Cinco pra cá e cinco pra cá, ó. Aqui é o ponto alto aqui, ó. É... Que a gente fechou junto, né? Então, eu contei a partir dele. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui os dez pontos. Os dez pontos altos. Três, seis, dez. São dez pontos. Agora, eu faço três correntes. Viro. E vou trabalhar carreiras indo e voltando. Eu vou fazer um total de cinco carreiras. Fazendo aqui a segunda. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Que é carreiras repetidas, tá? Somente ponto alto em cima de ponto alto. Por cinco vezes. Estou fazendo aqui a segunda. Olha, o último ponto é aqui, ó. Na terceira correntinha. Às vezes fica bem apertado, mas você faz, tá? Vai ficar bem... Bem certinho. Então, eu vou fazer aqui mais três carreirinhas. Certo? Pra voltar, sobe três correntes. Vira. E vou trabalhar... Minha carreira. Certo? Vou fazer aqui um total de cinco. E já volto. Olha, fiz aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. De dez pontos. Agora, nós vamos fazer diminuições, tá? Ó, vou subir aqui duas correntes. Viro meu trabalho. Venho no ponto seguinte. Faço a metade de um ponto. Agora, eu vou fechar tudo de uma vez aqui, ó. Fiz apenas um ponto aqui. Já diminui. E agora, eu vou trabalhar... Ponto em cima de ponto. Por seis vezes. Nessa carreira, nós vamos ficar apenas com oito pontos, tá? Vou diminuir um aqui no começo, ó. Já diminui. E vou diminuir um no final. Fiz aqui, ó. Essa aqui, eu diminui. Fechei dois pontos junto. Fiz seis pontos. Aqui, eu tenho dois pontos. Então, aqui, eu vou fazer, ó. A metade de um ponto alto. Olha aqui, ó. Venho aqui na terceira corrente e faço... Outro meio ponto alto. Olha. Olha. Fiquei com três laçadas. Agora, eu fiz tudo uma vez. Tá vendo? Já dei uma diminuída. Viro. Faço... Duas correntes. Venho aqui, ó. No ponto seguinte, faço a metade de um ponto alto. E agora, eu fiz tudo de uma vez. Vou trabalhar aqui quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou fazer, ó. Um ponto. Alto pela metade. Venho aqui no próximo ponto. Faço. Outro ponto alto pela metade. Fecho tudo de uma vez. Viro. Olha, aqui, eu fiquei com seis pontos. Virei meu trabalho. Virei o trabalho. Agora, eu vou subir duas correntes novamente. Venho no ponto seguinte. Faço metade de um ponto alto. Fecho aqui, ó. Dois pontos juntos. E agora, eu vou fazer aqui, dois pontos. Um. Dois. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto pela metade. Venho aqui no outro. E faço outro ponto alto pela metade. E aí, eu fecho tudo de uma vez. E aqui, eu fiquei com apenas quatro pontos. Tá? E agora, nós vamos fazer o detalhe final, que é... Subir aqui, ó. Três correntes. Venho no pontinho seguinte. Faço um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos. Vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Que é o tamanho que vai ficar o espaço que passa o meu botão. Então, fiz duas correntinhas. Venho aqui no pontinho seguinte. Faço... Ponto alto. E venho aqui no último ponto. Faço um ponto alto. E olha, ficou assim. E aqui, ó. Passa tranquilamente o botão. Tá vendo? Então, se você estiver fazendo com um botão, assim, pra você costurar, você vê aí se passa. Se precisar, você faz três correntes, quatro correntes, certo? E olha, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma correntinha e vou cortar o fio. Cortei aqui o fio. Puxo aqui, ó. Puxo. Puxando aqui. Desço bastante. Até ficar longe lá do início. Chegando aqui, ó. Eu posso dar os nozinhos e depois esconder mais um pouco. Certo? Dessa maneira. Essa daqui já tá escondida, ó. É só cortar. E aqui, ó. O botão. E, gente, pra me costurar o botão, eu vou costurar com o fio de nalho, tá? Que é o fio de polipropileno. Já coloquei aqui na minha agulha que passa aqui no furinho do meu botão. Tá? Mas você pode costurar também com o próprio barbante ou com linha de costura. Certo? Eu vou pôr bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui nesse espaço? Bem no meio mesmo aqui, ó. Bem aqui no meinho, tá vendo? E eu vou costurar, tá? Mas você pode costurar aí do jeitinho que você quiser. Com o fio que você quiser. Certo? É dessa maneira que eu costuro o meu botãozinho aqui na minha bolsa. Olha. Eu vou passar aqui várias vezes pra depois arrematar. Pra ficar bem seguro aqui no meio. Passo várias vezes até não conseguir mais passar a minha agulha pelo buraquinho aqui do botão. Olha, tá bem apertado já. Ó. Então, aqui, ó. Já passei o suficiente. Agora, eu vou dar aqui... Dois nozinhos bem apertados. Corto aqui o excesso. Cortei aqui o excesso. Venho aqui, ó. Com o isqueiro. Cuidado pra não queimar o trabalho. Tá vendo? O botão fica bem firme aqui, gente. Ó. Não solta. Meus amores, ó. Agora, a bolsinha tá prontinha. Só cortar agora essas pontinhas aqui, ó. Duas pontinhas que tem aqui. E as pontinhas de dentro. Que também já tá escondida. E olha. Como fica o fechozinho. Tá? Esse fechozinho aqui é opcional. Tá bom? Aí fica muito legal. E se você quer um tasselzinho, tá? Também igual esse tasselzinho que eu fiz aqui nessa outra bolsa. Olha. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, vamos lá. Deixa eu só deixar reservado aqui. Pra mostrar como que eu faço o tassel. Ó. Eu pego aqui, ó. Vou pegar o fio na cor dessa parte aqui do meio. Eu vou fazer, gente, na medida... Dessa minha caixinha aqui, ó. Tem, eu acho que... Não sei se é doze centímetro. Mas você faz aí do tamanho que você quiser. Vou tirar aqui dois pedaços. Olha. Eu vou passar aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá? Vou passar. Dois. Três. Quatorze. Quinze. Cinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte vezes. Passei aqui vinte vezes. Você pode passar o tanto que você quiser, tá? Ó. Agora eu vou tirar aqui, ó. Tirei. Tirei. Se você quiser mais grossinho, você faz mais vezes, tá? Pega aqui, ó. Ó. Já vou pôr aqui. Ó. Já vou pôr aqui na ponta aqui. O meu mosquetão, deixando ele bem aqui no meio. Ó. E aqui eu vou amarrar. Vou dar três nozinhos. Vou passar mais uma vez aqui pelo mosquetão. Pra ficar mais seguro. Passar mais uma vez aqui, ó. Pra ficar duas voltas. Certo? Então, aqui eu vou dar três nozinhos agora. Um. Dois. Três. Corto aqui. E vira aqui, ó. O nozinho que eu dei vai ficar dentro. Ó. Vai ficar aqui dentro. Tá vendo? Se você quiser mais grosso, você faz mais vezes, tá? Fiz apenas vinte vezes. E ele não ficou, não ficou muito grosso, tá? Tem que passar aí vinte, trinta vezes. Aqui ele ficou bem grossinho. Agora, eu venho aqui. Aqui. Passa aqui várias vezes. E aqui eu vou dar um nozinho. Bem apertado. Dois. Agora, eu vou dar um nozinho. Agora, é só baixar aqui um pouquinho. Olha, tá vendo? Esse não ficou muito cheio, tá? Mas, se você quiser bem cheião, você faz mais vezes. Agora, eu vou só aparar aqui as pontas. Eu ajeito bem certinho aqui, ó. E corto as pontas. Deixa eu cortar aqui. Tá vendo? Como é bem facinho de fazer. Vem aqui, ó. Aqui do lado que tá o botão. Ó. Coloca aqui. E ficou assim, gente. A nossa bolsa. Ficou linda, maravilhosa. Tá vendo? Agora, eu vou fazer só os arremates. Que tá faltando. Colocar uma etiquetinha aqui. Maravilhosa. Tá bom? Então, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Deixa o teu comentário. Compartilha, tá bom? Vou ficando por aqui. Fica todas com Deus. Até o próximo vídeo.